Começou hoje aqui na UPF o quinto simpósio nacional sobre o uso da água na agricultura. Nessa edição estão sendo discutidos as ações e também as políticas públicas que contribuem com o rendimento da produção agrícola. A produção agrícola em pequenas ou grandes proporções depende da irrigação para se desenvolver, principalmente nos períodos de estiagem. O uso indevido e a poluição podem deixar o recurso da água escasso. Encontrar alternativas econômicas voltadas para a conservação do solo e o uso consciente da água são propostas do quinto simpósio nacional sobre o uso da água na agricultura. Nessa quinta edição o que nós estamos pensando e vamos mostrar é a necessidade de uma mudança no enfrentamento a secas, estiagens e inundações que tantos prejuízos trazem à economia do Rio Grande do Sul face à necessidade de que nós temos ferramentas hoje que possibilitem o planejamento estratégico de tal maneira a prevenir e a minimizar esses impactos, deixando então aquela atitude assistencialista onde acontece o problema e depois vamos buscar recursos no governo federal para um comportamento e uma atitude de se preparar e reduzir essas perdas com o uso de tecnologias e ferramentas que nós temos disponível. A ideia de realizar simpósios surgiu na Faculdade de Medicina Veterinária da UPF ainda em 2004. A quinta edição do evento reúne especialistas de todo o Brasil para discutir os impactos da seca, inundações e estiagens. Então esse simpósio ele vem agregar conhecimentos na formação dos nossos alunos visando a gente preparar pessoas mais qualificadas para atender os nossos produtores e a comunidade em geral. A abertura da quinta edição reuniu autoridades, professores, alunos da UPF e também o vice-governador do estado, Beto Grill. Estes eventos onde vem os técnicos de grande saber para fazer essa discussão nos traz luz, nos traz tecnologia, nos traz a condição de fazer de maneira moderna este enfrentamento. Por isso a importância, por isso o governo do estado está aqui para cumprimentar a UPF por esta iniciativa de cediar aqui um evento tão importante. O simpósio é organizado pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí e também pela UPF. Para a universidade receber mais uma vez este evento é um momento muito importante e que vai oportunizar a todas as pessoas do setor virem aqui discutir, debater a respeito de tema tão relevante.